Essa aqui foi acionada aqui ao bairro Shopping Park, a casa da dona Verônica. Ela está aqui e já mostrou pra gente essa quantidade de protocolos, de papéis, de pedidos, exames. Ela precisa de um atendimento, uma consulta para um filho dela e remédios, tanto para ela quanto para o segundo filho dela. Ela vai explicar aqui pra gente o que está acontecendo, mas dona Verônica, a verdade é que você não consegue os remédios que estão já na receita que a senhora está de posse, não é isso? Isso, foi sexta-feira, eu rodeei esse Uberlândia o dia inteiro, procurando os meus remédios, não tinha, chegava nas unidades, eles não me davam nenhuma resposta. Cheguei em outra unidade lá, falei, moço, eu preciso desses remédios aqui. Ela pegou e falou assim, ah, mas não tem previsão de chegar, não. Eu falei assim, mas eu estou precisando desse remédio. Ah, mas por que você não buscou antes? Porque sua receita está pra vencer. Aí eu peguei e falei pra ela assim, porque eu sou doente, estava passando mal e meu marido também é doente e não tem condição de vir aqui buscar pra mim. Então eu dei uma melhorada, vim buscar. Agora você está me tratando mal, gritando comigo? Ah, mas vocês são muito, muito folgados. E eu preciso dos meus remédios. Cadê os impostos que a gente paga? Aonde está ficando? Cadê as providências que eles têm que tomar? Isso não é justo, né? Agora, dona Verônica, quanto ao caso dos seus dois meninos. Um tem um problema já diagnosticado e ele precisa ir, além de uma doação, que seria interessante, né? Que ele não pode tomar leite. É, eu preciso do remédio do Josué. Por quê? O Josué, ele tem problema de, é, a tolerância à lactose. Então ele tem que tomar leite de que tipo? Ele pode tomar só o leite de soja. Nada ligado ao leite ele pode tomar. Inclusive, quem puder ajudar aqui, a dona Verônica, pode entrar em contato com a TV Vitoriosa, que a gente vai encaminhar aqui pra ela, né? Esses produtos, leite de soja, enfim, tudo ligado à soja. Agora, ele tem esse problema já detectado. Precisa de um remédio e não tem acesso? Isso, isso. Não tem acesso porque o governo não fornece, não adianta ir nas redes, porque eles não dão. Quando chega assim, mais ou menos, no período das 5, 4 horas, tá assim, mãe, tô com fraqueza nas pernas, tô sentindo falta de ar. Mãe, eu tô sentindo dor no olho. Meu filho chega a gritar de dor e fala pra mim assim, mãe, eu não tô aguentando a dor. Ele põe a mão no olho assim e grita de dor. Então ele não pode ficar sem remédio. Esse remédio é manipulado, sabe? Comprado. Eu tenho que comprar todo o santo mês pra ele. A senhora precisa do remédio. Ela precisa do...